E fala galera do tubinho e pão na Arasta, bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje estamos aqui começando mais um episódio de Planet Zoo, e pessoal, eu tô começando esse episódio um pouco triste, vamos dar adeus pra esse zoológico, não que eu fali o zoológico pessoal, eu nunca peguei nenhum empréstimo, se eu... O que que aconteceu mano, tiro, tiro no zoológico, nem a pau mano, esse zoológico aqui tá muito doido, mano eu tenho que fazer desse zoológico, eu tenho que sair desse zoológico pessoal, não tenho mais salvação não, cê é louco mano, se eu vou sair desse zoológico, pra fazer um zoológico muito mais top, mas eu posso botar nesse zoológico, não fali pessoal, antes que vocês comentem Lipão, faz um zoológico e que tu faliu Calma, longe disso, eu ainda não fali nenhum zoológico, eu posso continuar nesse zoológico ainda pessoal, posso continuar nele, mas eu comentei nos últimos vídeos, que eu tava com uma ideia de começar uma... um novo zoológico aqui no Planet Zoo, e eu tava afim de começar no modo sandbox, no modo que eu tenho dinheiro infinito, lá eu vou precisar cuidar do meu zoológico, vou precisar cuidar dos animais, eu tenho que prestar muita atenção no planejamento do meu zoológico, Só que pelo menos lá, eu não vou me preocupar mais com dinheiro pessoal, e aí eu vou conseguir criar uns habitats fantásticos pra vocês, e eu acho que vai dar até mais vida pra minha série de Planet Zoo, então quem gostou da ideia, esmaga o likeão, eu conto com vocês, e mano, olhem bem pra esse zoológico, e agora eu vou mostrar pra vocês, aonde que vai ser o meu novo zoológico, então olhem bem pra esse, e em 3 segundinhos, vocês vão ver O meu novo zoológico, então, vamos nessa Estou de volta pessoal, estão prontos pra conhecer meu novo zoológico? Olha isso daqui pessoal, tcharam, aqui é onde vai rolar o meu novo zoológico, olha que cenário sensacional, e o melhor de tudo, sem limite Mano, olha isso, eu nunca mais vou precisar me preocupar com dinheiro, só que obviamente, eu tenho que me preocupar com a reputação do zoológico, porque aqui os animais não são imortais, aqui os animais também galera, ficam doentes, então eu tenho que cuidar dos animais e tudo mais E gente, esse zoológico, ele, esse habitat, ele é pequeno, é um zoológico pequeno, mas eu estou pensando em construir meu zoológico aqui, primeiro momento Será que eu posso construir coisa aqui? Deixa eu só ver se eu posso fazer caminho aqui pessoal, obstruído Ah, não, eu posso fazer até aqui em cima, tem um limite, vocês estão vendo que tem uma linha pessoal, aqui que é a linha do meu zoológico Ah, ele tem um limite aqui, tem uma linha, aqui ó, mas eu estou até pensando em fazer um trilho pessoal, por cima das montanhas, bem legal, é um cenário que já vem um pouco tunado né gente Tem umas montanhas, eu particularmente, gostei pra caramba desse, desse cenário pessoal aqui nas montanhas, ficou bem legal, e aqui é a entrada do zoológico Eu vou criar esse zoológico, ó, e vamos tentar galera, colocar uma meta pra esse zoológico, sei lá, uma meta de 3 mil ou 4 mil visitantes Pra daí a gente ver se a gente continua nesse zoológico, ou se a gente constrói um mundo novo, o que vocês acham dessa ideia? Comente aqui nesse vídeo, e deixe muitos likes hein, quem já curtiu a vibe desse meu novo zoológico, já explode o likeão, beleza? E o bom que não tá a moda online galera, eu vou poder comprar aí os animais, todos os animais, vai ser show de bola Tô até já imaginando os habitats que eu vou construir aqui, eu posso, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar, não, ali não Deixa eu ver se eu não posso construir um bagulho aqui mano, ó, eu posso construir onde eu quiser mano Onde eu quiser fazer os bagulho eu faço mano, sem dó, sem dó, sem dó, parece que é pequeno né mano Esse habitat, mas eu gostei mano, achei que ficou bem diferenciado mesmo Aqui vai dar pra gente fazer nossa, nossa primeira, não tem muita terra né galera, não tem muito, só tem a água basicamente Mas enfim, vamos começar fazendo nosso caminho, afinal de contas, eu tô rico! Fazer um caminho natural gente, caminho natural mesmo, basicão Nossa tem, olha as entradas ali que legal, deixa eu ver, dá pra diminuir um pouquinho mais Ó, faço aqui, basicamente, agora aqui eu vou dar aquela expandida hardcore né papai É, montar isso aqui vai ser um, vai ser um, um pouco difícil Aê, finalmente consegui construir aqui o negócio que eu queria pessoal O caminho aqui, a entrada ó, moleque Aqui eu tô pensando em fazer o seguinte pessoal, uma praça aqui sabe, acho que fica bem legal Uma pracinha meu irmão, quero colocar na verdade aqui tudo Eu tenho que só fazer essas ligações galera, fazer essas ligações aqui que são um pouco difíceis Mas aqui eu posso colocar aqui no meio, umas árvores também Só esses, só esses pontinhos aqui, mas aqui basicamente, eu basicamente posso deixar assim talvez Aí a única coisa que eu posso fazer agora gente, é dar uma pintada aqui no terreno Eu posso colocar uma grama longa, grama curta ó A única coisa que ficou esses pontinhos aqui né rapaziada Esses pontinhos, mas a minha ideia era essa tipo, os existentes chegarem no zoológico e tei Verem isso, ou eu posso trocar isso daqui também galera Posso colocar, tirar esses pontinhos aqui De outra forma, deixa eu mostrar pra vocês aqui qual que é a minha outra ideia Tô de volta pessoal, e a entrada do zoológico vai ser mais ou menos assim Mano, eu tô passando aqui um perrengue no Planet Zoo Toda vez o jogo tá trachando Toda vez que eu tô construindo essa entradinha aqui, o jogo cracha mano Eu tô ficando pistola já Tô pensando em fazer essa entradinha já de outro caminho Tô achando que o problema tá no caminho pessoal Só pode, só pode, ao invés de fazer com terra normal aqui ó Vou fazer com esse piso aqui que fica mais da hora eu acho Ao invés de fazer com caminho natural saca Eu vou trocar por esse piso Eu tô passando um perrengue aqui, o jogo tá trachando pessoal Trachou umas 10 vezes, eu não tô brincando Trachou umas 10 vezes pessoal E eu não estou brincando Tô começando a desconfiar que é esse piso Toda vez que eu vou construir o chão O jogo dá ruim mano Ave Maria Bom, temos que fazer a região dos funcionários pessoal Aonde que os funcionários vão ficar? Eles tem que ficar numa região mais isolada digamos assim né Tô pensando em fazer aqui em cima galera Deixa eu deixar aqui ó A parte dos funcionários aqui que vocês acham Nossa, imagina que legal galera ó Um caminho que sobe aqui Caraca Vai ficar muito estiloso mano Imagina só um caminho aqui ó Caraca, vai ficar muito da hora pessoal Um caminho subindo as montanhas Muito zica mesmo, olha que legal Deixa eu até salvar meu jogo pessoal Pra não ter problema Vou salvar aqui como Lipão Disney Zu Lipão Disney mano Vai ser pique isso, pique uma Disney Pique o zoológico da Disney Vou fazer aqui o zoológico da Disney pessoal Basicamente Bom, essas árvores aqui Eu vou precisar remover elas Tem que dar uma limpada aqui no terreno Porque aqui vai ser a região dos funcionários Aqui ficaria legal habitat Eu sei mas Vamos deixar os funcionários aqui mesmo Nivelar a superfície Vou deixar mais nivelado isso daqui Ótimo E aqui agora a gente vai fazer o caminho Dos funcionários pessoal A ideia é a seguinte galera A ideia é a seguinte Aqui do lado eu coloco Nossa, olha o tanto galera O de coisa nova Tá tudo liberado pra mim Olha esse banheiro africano Pessoal Que da hora Banheiro africano Cabana de tratadores Mano Tá tudo disponível Todas aquelas pesquisas Tá tudo Tudo, 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 tudo Tudo liberado pessoal Olha que legal Cabana de tratadores Olha que legal Mano Tem umas cabanas aqui ó Nervosa Vou lançar essa cabana aqui Não sei Eu aqui eu faço tipo tudo Tudo reto Vou fazer assim ó Cabana de tratadores aqui Padrão Agora eu tenho que colocar também Centro de trocas Olha que legal mano Tem umas casinhas muito 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 insanas aqui Vocês vão gostar mano Agora tá tudo liberado Lanço já a casinha aqui Vai ficar escondido Obviamente Porque isso daqui Influência na nota Que os visitantes vão dar Pro meu Pro meu zoológico Um centro de pesquisa também Eu tenho que colocar Centro de pesquisa Nossa tem um centro de pesquisa De sete mil velho Ah vai ser esse daqui mesmo Olha o palácio galera Olha que negócio absurdo Aqui embaixo dá pra gente ver ó As pesquisas Olha que massa Dá pra gente entrar dentro da salinha Dá pra ver as pesquisas aqui ó O laboratório Que legal Preciso também uma sala dos funcionários Eu vou fazer mano Várias áreas dos funcionários Vai ter uma aqui Depois eu vou fazer uma mais lá no fundo Pra atender aí toda a demanda do Do zoológico Olha que legal essa vibe Aqui eu vou fazer uma decoração Bem legal depois Quarentena também É muito importante Nossa olha o tamanho Dessa quarentena gente Vou colocar umas árvores depois A ideia é fazer um negócio Meio assim ó Não deixar tudo retinho Alinhadinho Tá ligado Mas também não vai ficar Desproporcional não Pessoal Essa não é a ideia Que beleza E agora Uma cabana dos Veterinários Olha esse castelo Tio Não tem um menorzinho não Quero uma cabana Um pouquinho menor Dá pra colocar até aqui em cima Olha que legal Dá pra deixar a cabana aqui gente A cabana dá pra ficar aqui em cima Que da hora Ficou em cima da montanha Que massa Velho Agora você tem que ligar Isso daqui Que vai ser um pouco difícil Boa galera Boa Agora sim Tá tudo no esquema Já aqui depois Eu vou fechar Essa região Vamos dar uma olhadinha nos animais Olha isso mano Pisão É tudo Eu compro tudo com créditos Pessoal Nossa Mano Olha só quanto que tá Esse macaco 10 mil Mas enfim Aqui o problema não é dinheiro não Deixa eu ver aqui Elefante Olha isso Agora eu posso comprar elefante Eu tava Mano Muito 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 afim De comprar esses animais Mas eu não tinha a Andrana Não tinha a Andrana Olha que massa Aqui depois eu vou colocar uma decoração Tipo um monte de luz Em volta Enfim Ali em cima vai ficar A região Aqui vai ficar a região dos funcionários Meio isolada Eu vou fechar Colocar um muro depois Para os visitantes Não verem Isso daí E Enfim galera Eu tô pensando em Contratar já Uns funcionários aqui Um zelador Bom Dá pra contratar um zelador Um tratador Dois Três Mano Eu vou contratar Muito funcionário Muito funcionário mesmo Mecânico Deixa eu ver o que mais Um segurança Deixa eu ver o que mais Que eu posso contratar E dois veterinários aqui Show Ih Sala de funcionários Não tá Eu acho que não tem Sala de funcionários Pessoal Grande É Aqui o espaço Tá pequeno mesmo Para os funcionários Depois eu tenho que construir Um outro lugar Aqui Porque o bagulho tá louco Nem a pau Olha o que eu tô fazendo Mano Olha o que eu tô construindo Mano Olha que legal Olha onde que vai ficar A cabana dos funcionários Mano Aqui em cima No topo da montanha Olha que bagulho Absurdo Mano O que dá pra gente fazer Nossa animal Velho Animal 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 Dá pra fazer Pra descer aqui Não dá Eu tenho que achar Alguma forma de descer Mano Isso daqui Ou fazer a saída Aqui em cima da montanha Olha que ele pique Aí aqui em cima Nossa Ficou animal Hein Lara Aqui vai ser a entradinha Meus funcionários Eles vão andar Tipo do lado da montanha Caraca É praticamente um hotel Pra eles Isso daqui Pessoal Praticamente um hotel Pra eles Isso daí Ótimo Agora eu venho aqui Agora tem uma passagem Aqui em cima Olha que legal Olha essa passagem Mano Ficou no topo da montanha E aqui É a sala dos funcionários Ótimo Pra quem não sabe Pra quem nunca tinha visto Essa daqui Que é a sala É Dos funcionários Olha que legal Tem até um donut Aqui mano Ótimo Tem uma rosquinha Caraca Até eu queria trabalhar aqui Tem videogame Pô Até eu queria Tem uma cozinha E o melhor de tudo Ótimo No topo da montanha Tá chovendo Agora você não consegue ver muito bem Mas na boa Clã Animal 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 mesmo Muito top Ah deixa eu mostrar aqui Pra vocês os portões Ou será que tem pesquisa Pra gente fazer Pesquisa Ah tem pesquisa Veterinária dos animais É Tá sem energia Vou fazer o seguinte Só vou Colocar As energias aqui No meu zoológico Pessoal Antes de finalizar Colocar o Os painéis Solares e tal Ó aqui Tá sem energia Vamos colocar uma energia Aqui Painel solar Top padrão Colocar também O transformador Que é muito importante Um tratamento Um tratamento de água Aliás Tudo aqui papai Tratamento de água Instalado E depois aqui embaixo Também os tratamentos de água Mas eu quero deixar tudo Meio escondido Dessa vez Pessoal E olha só meus funcionários Aqui ó Dinheiro não é problema A sala dos funcionários Fica muito longe E eu vou me acabar Pra chegar lá Mas depois eu vou mudar Gente É que essa sala dos funcionários Vai ficar legal Pros animais Que estão aqui em cima Ó Então aí os funcionários Conseguem vir aqui Numa boa Olha que legal Mano Ficou muito 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 Da hora Velho Muito top Mas enfim No próximo episódio A gente vai inaugurar O zoológico Hoje foi dia de Só colocar as instalações Deixar o zoológico Aqui no esquema Pra no próximo episódio A gente começar já A gente inaugurar O zoológico Vou colocar umas árvores Aqui pra dar uma Uma escondida Nessa região Dos funcionários Pra dar uma escondida Básica aqui Inclusive Dá pra colocar até Umas Umas paredes Aqui em volta Umas paredes Nossa Tem muita coisa Da hora Velho As portas Aqui nervosa Mano Deixa eu ver Aqui umas portinhas Olha isso Brother Meu Tá tudo disponível Que da hora Velho Aqui provavelmente Vou fechar tudo Com mato Galera Aqui não vou colocar Nenhum muro Eu acho Aqui já tem essa montanha Que esconde um pouco Né galera A montanha Dá uma escondida E aqui a gente instala Isso aqui Olha Olha a vibe Pega a vibe Desse lugar Papai Mano Não sei vocês Mas pra mim Essas palmeiras Aqui pessoal Isso aqui Na verdade Aqui o nome Tá Açaí Mas isso daqui Eu acho muito Da hora Pessoal Fica muito Estiloso Mesmo Ó Ficou bem escondido Ficou dentro da Dentro da Mata Mesmo Dentro da mata Escondidaço E é isso Galera Agora os visitantes Não vão ver Muito bem Aqui onde Que os funcionários Se escondem Olha que lugar lindo O nosso zoológico Está pronto aí Pra ser inaugurado No próximo episódio Então pessoal Inclusive deixa aqui Um nome Pra esse meu novo zoológico Se alguém tem ideia De um nome bacana Deixa aqui embaixo Nos comentários Para eu estar Colocando no meu zoológico E eu gostei Mano aqui Da região Dos funcionários Só essas árvores Que eu vou tirar Porque elas ficam Ocupando Elas ficam no meio Do caminho Essas árvores Então essas daqui Eu acho que eu devo tirar Mas essa região Aqui da Essa ala Dos funcionários Eu particularmente Achei muito Zika mesmo Muito chave Então é isso galera Deixa muito joinha Se inscreva no canal Pra ninguém perder Os próximos vídeos Agora o jogo Parou de crachar Antes tava crachando Sem parar mesmo Mas eu acho que tava Com algum bug Naquele caminho natural Mas é isso pessoal Tamo junto então Se prepare aí Pro maior zoológico Que vocês já viram E tamo junto Um abração então Aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau